Gente, se eu falar prateleira de novo, eu vou parar, tá? Prometo. Pegar aqui na prateleira. Gente, eu não vou ter que falar prateleira. Aí, eu vou pegar aqui na prateleira. Aí, tá bem certo. Deixa eu pegar o misto. Aí, eu vou colocar umas pequenas aqui. Aí, gente. Aí, eu vou colocar um monte de comida ali, né? Tá, alguma coisa. Aí, eu vou aqui. Sabe esse pão aqui jogar no chão? Eu pego ele. Eu preciso de vários pães. Aí, eu vou colocar uma salchicha. Muito bom. Uma salchicha. Tá, uma salchicha. Tá, uma salchicha. Aí. ageol. Agora, eu vou colocar aqui na prateleira. Aqui. eu acho que ele vai começar a ser esse esse não sei esse pão um dois quatro cinco três um 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 três um 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 O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo tudo na prensa, gente. O cachorro quente vai ter aqui em cima. Vamos colocar aqui um forninho, né, gente? Porque a gente tem que precisar, né, um forninho, uma pia. Vamos deixar assim. Aí eu vou... Nesses armarinhos eu vou colocar escondido o panelo, gente. Porque na minha vida não pode faltar panela. Pode faltar... Pode faltar comida, mas não pode faltar panela, gente. Ah, não. Não pode faltar comida também. Pode faltar um monte de coisa. Menos comida. Panela. Ok, gente. Aqui vai ficar comida. Aqui vai ficar comida. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é um peixe. Ou uma... Uma cartela. Cartela de ovos. De ovos. Ai, Jesus. Por que eu coloquei o ovo lá dentro, velho? Não sei se eu vou lá ver, né? Não sei se eu vou lá ver, né? Aí eu vou colocar aqui mais. Só, né, gente? Porque... Eu vou até colocar isso. TINHA TINHA O que é isso? Panela, ai nem cabe a panela aqui dentro, eu vou deixar aqui a panela, ninguém percebe né, eu tenho uma panela aqui dentro, enquanto eu tenho que colocar isso daqui, mas não dá, não vai dar para colocar na panela, não dá, e assim que fica aqui né gente, ai eu vou comprar umas coisas e colocar ali, tá, gente, não pode também passar pouco, pode passar com o que é isso, eu acho que a remada é bem limita, tá bom né, tá bom né, então gente, se você quer a parte 2 desse vídeo, deixa muito, mas muito, muito, muito like, então tchau tchau, até o próximo vídeo, construir nosso cinema e aí e aí e aí e aí